Bom, tô voltando, boa noite de novo, vamos começar tudo do zero, Cris Gaspar chegando pra uma live, tinha um tempinho que eu não fazia live com vocês, tô voltando, ae Cris, Cris já entrou, e agora tá melhor? Veja se tá melhor agora a imagem, vamos chamando as mulheres das nossas vidas, então eu tava comentando dessa minha live de hoje, esse meu retorno, porque que eu dei uma sumidinha, um monte de coisa que vai acontecendo, a vida dinâmica, e de verdade eu sinto saudades de vocês, já tô acostumada a ter esse papo aí semanal, enfim, o que é muito bom, então a minha ideia, essa live de retorno, o retorno da Cris, hoje eu tô engraçada, né, é que eu quero construir com vocês uma sequência de quatro lives, quatro sextas-feiras, sempre às 19 horas, ok? Onde eu vou trabalhar uma sequência de temas com vocês, pra quê? Pra trabalhar um pouco o bem-estar de vocês, o auto-amor, o autocuidado, né, pra que vocês consigam melhorar um pouquinho mais a nossa energia, né, a nossa auto-estima, as nossas buscas, né, então eu vou, eu tô desenhando esses temas, especialmente pra vocês aqui no Instagram, né, vocês que me seguem, porque eu recebi recados aí, Maria, como é que tá agora? Melhorou? Eu recebi recados aqui de vocês, né, perguntando, e aí, Cris, não vai fazer mais live não? Tô com saudade, eu amei isso, de verdade, é um carinho muito, muito bacana, a gente às vezes nem se conhece e mesmo assim, né, cria essa conexão. Ah, legal, Maria! Então a ideia realmente é a gente construir aí, fazer quatro lives sequenciais, só que, né, eu vou, eu tenho que usar um pouco da minha, do meu lado, assim, da, da, da chefe do bando, né, né, Maria? A chefe do bando, a dona da matilha, afinal de contas, as mulheres que correm com os lobos, é, se inspira na loba, então eu sou a chefe da matilha aqui, né, e nesse sentido, né, eu quero muito que vocês a cada live venham, né, e me tragam um pouco como é que foi entre uma e outra, né, eu vou, é, Oi, Sandra, voltou! É, entre uma live e outra, então eu vou ensinar algumas coisas pra vocês, eu quero que vocês me contem aqui, né, durante a live, como é que foi isso, como é que foi a experiência, né, se conseguiram, se conseguiram se disciplinar, disciplina é tudo na vida, e meninas, sem disciplina a gente não faz grandes mudanças na vida da gente, mudança comportamental é, é algo que é necessário porque se a gente busca se melhorar, e nós seres humanos, nós nascemos pra isso, né, é um propósito de vida nosso, a gente está em energia de crescimento e desenvolvimento, então, é, quando a gente se dá conta de alguma coisa que a gente precisa melhorar, a gente vai buscar uma mudança de comportamento necessariamente, e o que eu quero dizer com isso, é que mudar comportamento é algo complexo, né, por isso que a gente tem tantos coaches no mercado, né, tem a Cristina Gaspar aqui, enfim, tem profissionais que ajudam, por quê? Porque realmente é um processo exigente, a gente precisa ter, é, a gente precisa ter, é, como se diz, é, disciplina, determinação, foco, enfim, né, tem que abrir mão de algumas coisas pra conquistar outras, então tem um monte de coisa. É, Cris, vem uma menina, Rosa Fellini, é uma nadadora de Santa Catarina, mas ela tá aqui, eu não vi ela entrar, Maria, bom, se ela estiver aqui, eu já desejo seja bem-vinda, é, outro dia a gente teve na Masterclass, é, uma nadadora, né, que eu fiquei bem, bem impressionada, né, com as distâncias que ela nada em mar livre, né, em águas abertas, enfim, é, então seja bem-vinda, mas aqui não apareceu pra mim, tá, a Rosa, a Rosa Fellini, é, é, bom, ah, entendi, ela entrou, mas caiu, né, é, bom, voltando, né, assim, eu tô fazendo uma introdução, vão mandando aviãozinho, vão chamando as mulheres, porque de verdade, né, eu quero fazer esse trabalho com vocês, a gente formou um grupinho aqui pra toda sexta-feira às 19 horas, eu vou trazer o tema, vou fazer follow-up, vou cobrar de vocês, como é que foi durante a semana, né, se vocês quiserem me mandar o WhatsApp, pode mandar ou manda um direct também, tá tudo certo, é, por quê? Porque a ideia realmente é que vocês se movimentem, vocês saiam de onde vocês estão, né, vocês busquem aí, pensar um pouco o que que vocês querem melhorar, o que que vocês querem, é, 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 equilibrar, né, o que que vocês querem criar um pouco mais de sintonia, pra quê? Pra que vocês possam, é, se sentir melhor, né, internamente, externamente, melhor como um todo. Então, hoje, o meu tema inicial dessa minha ideia, viu, com vocês, é de, é, é, é de dentro pra fora, né, eu quero bater um papo com vocês, pra gente entender um pouco como é que a gente funciona, o momento em que a gente está vivendo, e pra que a gente compreenda, né, o quanto que essas interações, elas refletem na gente, e às vezes a gente nem percebe, né. Boa noite, Mimo. Então, vamos andando aviãozinho, manda coraçãozinho, manda aí pra gente poder fazer essa live de novo, ó, movimentar. É interessante a rede social, né, como eu fiquei um pouco afastada, eu agora vou ter que esquentar os motores de novo, né, e aí começar de novo o Instagram, começar a avisar da minha presença de novo nas lives. Olha que, né, a gente fica escravinho, viu, das redes sociais também nesse sentido. Bom, então eu tava falando, né, sobre, eu acho que eu vou começar, de verdade, falando sobre o meu desaparecimento, minhas mini férias, não foram férias, não. Eu tava realmente, eu tava, eu tava trabalhando, eu tô aqui na minha casa, enfim, continuo em isolamento social, mas eu resolvi ficar um pouco quietinha, né. Eu resolvi fazer um detox aí da rede social, se vocês perceberam, nem muitos posts eu não fiz, não. Fiquei bem quietinha. Por quê, né? Porque eu comecei a me dar conta de que esse, o momento em que a gente está vivendo, o meio, as energias, as ideias, o nervosismo, essa falta de esperança, a falta de dinheiro, tem um monte de coisa acontecendo em volta da gente, né, e que a gente vai absorvendo isso, gotinha por gotinha, pouquinho a pouquinho, e quando a gente se dá conta, nós estamos contaminados, nós estamos mergulhados nisso, né, e foi o que aconteceu comigo. Então, como, né, eu já trabalho com isso há muito tempo, desenvolvimento de pessoas, a expansão da consciência, a gente aprender, né, com autoconhecimento, a perceber a hora que a gente tem que dar um start, começar a fazer mudanças, né, dar uma, fazer alguma coisa pra poder parar e não entrar, né, dentro de uma, de um ambiente interno muito negativo, eu falaria, a minha, a minha luz interna acendeu, e aí eu resolvi dar uma paradinha. Então, assim, essas duas últimas semanas, eu tenho me dedicado muito a coisas como jardinagem, né, tenho lido muito, tenho estudado bastante, entrei num curso novo, é uma novidade, né, meninas? Eu tô fazendo um curso novo que eu tô amando, que também tá me exigindo, né, boa noite, boa noite Gilberto. Então, assim, eu dei realmente uma paradinha na rede social pra que a Cris pudesse fazer uma reciclagem, né, fazer um detox, né, a gente não faz só detox no corpo, a gente faz detox na alma, a gente faz detox nos pensamentos, a gente faz detox nas emoções. Então, quando eu escolhi o tema de hoje como de dentro pra fora, eu queria contar pra vocês que, assim, a gente não se dá conta, mas tudo que tá acontecendo em volta da gente, em alguma medida, maior ou menor, afeta o nosso interno, o nosso interior, né, a nossa essência. Pois é, então, se a gente não presta muita atenção e a gente, é, a gente tem um risco enorme de não prestar atenção. Por quê? Porque nós temos uma vida automatizada, né, tudo que a gente faz é automático, a gente não pensa muito, né, quando a gente vê, a gente tá fazendo, a gente está, é, lendo notícias, a gente está conversando com pessoas, a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo e a gente não se dá conta do quê? Daquilo que a gente está trazendo pra dentro da gente, né, ou trazendo pro nosso pequeno mundo, ok? Isso quer dizer que, é, muitas vezes a gente não se dá conta de que a gente está absorvendo, né, consumindo coisas que não são, é, muito bacanas pra gente, né, principalmente num momento como agora, que a gente corre um risco enorme da gente se contaminar com a negatividade. É claro que, né, a gente está num momento realmente muito especial e eu não tô dizendo aqui pra vocês que vocês devem ficar alienados aos acontecimentos, não é isso. Porém, é bom a gente prestar atenção na dosagem, ok? Então, assim, aquilo, o que que eu quero trazer, né, do mundo externo, do mundo exterior, pra dentro de mim, né, e cuidar desta dosagem. Então, quando, exatamente, é, é, pra, senão a gente fica alienada, exatamente, Sandra, né? Então, assim, eu vou buscar notícias, mas eu escolho a hora que eu vou buscar notícias. Faz muito tempo já que eu não tenho televisão aberta, então eu vou para a internet pra ver as notícias do dia, assim como eu escuto rádio, né, eu sou uma pessoa que escuta rádio, então eu sei exatamente o horário que passa o jornal, um jornal rápido, que dá, né, um overview aí, Faz uma visão geral do que foi o que está acontecendo nas últimas notícias, né? E assim eu me mantenho atualizada, ok? Mas é importante que a gente não mergulhe demais nas notícias negativas, por quê? Porque senão, gente, a gente não vai dar conta. E aí, quando eu falo de dentro para fora, né? É que a gente só vai conseguir mudar o nosso ambiente externo, a nossa realidade externa, na hora que a gente estiver fortalecido. Ou seja, eu preciso estar fortalecida, eu preciso estar plena para que eu consiga fazer movimentos no mundo externo que vai refletir uma mudança positiva. Beijo, 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 Sheilinha, você veio. Ela é uma das que mandou mensagem muito fofa para mim e eu adoro, viu, Sheila? Sheila, aliás, eu te adoro, Sheila. O dia que eu te conhecer pessoalmente, eu vou te dar um grande beijo. Não tenha dúvida disso. Bom, então voltando para o meu raciocínio, né? Que é essa relação que a gente tem com o mundo externo e que é tão automático que a gente não se dá conta. Como é que a gente, normalmente, a gente vive, né? Então, assim, a gente acorda, aí às vezes a gente tem que ir na padaria ou a gente vai para o trabalho, a gente pega o ônibus, a gente pega o carro, enfim. Tudo já está bem planejadinho. Afinal de contas, a gente tem uma vida muito dinâmica e se a gente não faz isso muito rapidinho, a gente não dá conta dos nossos horários. Ok, então, assim, só que a gente tem que perceber que esse automatismo excessivo, até mesmo em relação às pessoas tóxicas que a gente convive, as notícias horripilantes que a gente está consumindo, por exemplo, né? Coisas que a gente está comendo, a gente não está se dando conta, a gente precisa dar uma parada e criar alguns limites para que a gente possa lidar com esse momento, com o mínimo de equilíbrio, o mínimo de saúde mental, física, né? Para que a gente possa atravessar tudo isso e chegar lá na frente, lá no nosso futuro desejado, a gente chegar bem, né? Então, deixa eu ver aqui, a Cris está falando assim, muita coisa negativa realmente, violência, exatamente. Então, assim, de verdade, né? Quando a gente vai olhar as notícias, a gente está desenvolvendo um sentimento de desânimo, de falta de fé, de energia baixa e fala assim, nossa, quando que isso vai acabar? Não aguento mais, é muito tempo nisso, não é verdade? Então, assim, é natural que a gente, a gente decaia, decaia a nossa energia, né? E quando a gente decaia a nossa energia, olha, presta atenção no que eu vou falar agora com vocês. A nossa mente, o nosso cérebro, né? Quando a gente começa a ficar muito estressado, quando a gente começa a ficar muito entristecido ou muito preocupado, quando a gente começa a ficar muito negativo, o nosso cérebro, ele tem uma característica de buscar e detectar e identificar coisas que justifiquem ainda mais a nossa negatividade. Então, isso é tão importante, né? Que eu estou falando para vocês. Por quê? Porque se a gente está querendo, lutando para melhorar, lutando para ficar positivo, o nosso cérebro começa a captar os números negativos que as estatísticas estão apresentando, a inflação, o desemprego, enfim, é um monte de coisa que a gente está vivendo, né? Então, a gente precisa fazer um trabalho interno, profundamente sério e comprometido para que a gente consiga atravessar esse momento, né? Então, a ideia das minhas quatro lives que eu vou fazer com vocês é ir passando algumas técnicas que eu quero que vocês exercitem aí no mundo de vocês, no dia a dia de vocês, né? E que eu vou fazer alguns posts para poder ir estimulando vocês e que a gente faça essa troca. Então, por exemplo, na próxima live, tudo que eu falar aqui hoje para vocês, vocês vão me contar como é que foi essa semana, combinado? Vocês estão gostando disso? Vocês querem se comprometer? A gente tem que formar. Eu adoro cinema, né? Não sei se eu já contei isso para vocês. Há muito tempo atrás, eu me lembro de um filme que mexeu muito comigo e eu acho que esse filme, ele tem uma grande lição de vida e se a gente acredita em milagres, eu acho que essa é uma forma da gente fazer milagres. Eu não sei se eu vou me lembrar o nome desse filme, mas eu acho que é corrente do bem, né? Onde um menininho, lá nos Estados Unidos, é uma história real, pessoal. Então, assim, um menininho, ele teve uma ideia, né? De que todo mundo, que a gente fizesse boas ações para com os outros, né? Então, a cada boa ação que eu recebo, eu tenho que fazer isso para mais duas ou três pessoas. E esta corrente do bem começou a correr o país inteiro, né? Nos Estados Unidos. E aí, isso virou uma grande onda de positividade, uma grande onda de amor, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? O meu propósito aqui com vocês, né? Nas lives, nesses bate-papos que eu me dedico a fazer com vocês, é muito nesse sentido. É muito no sentido de que vocês, a gente formem uma onda de energia onde a gente se cuida, mulheres. Onde a gente, juntas, a gente se ajuda. Eu, aqui, com o meu conhecimento, com toda a minha experiência profissional na área de desenvolvimento humano, eu estou aqui fazendo isso por vocês, né? Então, a ideia é essa, que a gente possa aprender um pouco, mas que a coisa mais importante é praticar, né? Então, como é que vocês estão? Vamos começar vocês me contando um pouco como é que está o momento de vocês agora, nesse momento, nessa sexta-feira. Aqui em São Paulo está uma noite linda. Está um friozinho, mas está uma noite linda. Eu quero saber de onde vocês são. Começa a contar um pouco aqui para mim, né? Por que vocês estão aqui? O que é que atraiu vocês aqui para a minha live, né? De dentro para fora. E aí, como é que vocês estão exatamente nesse momento? Estão tranquilas? É a corrente do bem, né, Maria? Muito bom. Maria, você é fenomenal. Você sempre me ajuda aqui, sempre me salva. É que assim, eu assisto tanto filme... Aliás, eu estou com uma lista nesse final de semana incrível, porque o Oscar vai estar chegando. E aí, eu já estou com a lista. E aí, eu falei, meu Deus! Mas eu tenho muita coisa para estudar também. Bom, mas voltando aqui para a minha pergunta. Como é que vocês estão? Manda coraçãozinho, manda aviãozinho, chama a mulherada. Meninos, vocês que estão chegando aqui, uma live para meninas. Mas pode chamar as irmãs, as namoradas, as esposas, as mães. Podem chamar. Porque de verdade é isso. A gente quer fazer aqui um grupo de mulheres que a gente vai se cuidar, né? Eu aqui, como eu brinquei, não sei se foi já nessa live, se foi na que caiu há minutos atrás. Mas, como a chefe do bando, a dona da matilha. Então, pois é. A ideia é que a gente possa aqui pensar um pouco, colocar um pouco isso, né? Como eu estou me sentindo? Esse é o passo número um, né? Dentro dessa minha proposta com vocês, né? Do de dentro para fora. Ou seja, é preciso, o primeiro passo, aliás, é o passo número zero. É que vocês, é que vocês possam olhar para dentro de vocês e terem coragem, coragem de reconhecer como vocês estão agora, né? Olha só, deixa eu ver aqui. Boa noite, Patrícia. Chegou aqui a Pathy. A Cheilinha está dizendo o seguinte. Opa, deixa eu ver aqui o que a Cheila está falando. Cris, nossa, olha que coisa. Estou numa corrente do bem. Eu e mais cinco amigas. Muito legal. Resolvemos trocar objetos, roupas, bolsas, brincos, etc. É muito legal trocar. Coisas que você não usa. Exatamente. No nosso caso aqui, a gente vai trocar experiência. A gente vai trocar relatos das vivências, de como é que está sendo, né? E a gente vai se ajudar nesse sentido, né? Quem estiver aceitando o meu desafio de fazer as quatro lives, vai ser toda sexta-feira às dezenove horas. Onde eu vou estar passando algumas dicas aqui para vocês, daquilo que vocês vão cuidar, né? Na semana que vai seguir. Já começando logo depois da live, obviamente. Não vamos perder tempo. Mas é isso, Cheila. A ideia é essa, né? Que a gente possa fazer esse trabalho. Que a gente está fazendo individualmente. Mas que a gente tenha essa sensação de que tem outras mulheres. Que a Cris está junto. E que está ajudando vocês, né? É claro que quando a gente está fazendo um curso, é outra pegada. O nível de aproximação e aprofundamento é muito maior do que através aqui do recurso que a gente tem na live. Mas ok. Melhor que nada. Então, é essa a ideia. É que a gente possa realmente parar um pouquinho, pensar, contar aqui um pouco, né? Sobre como é que está. Como é que são as dificuldades. O que está acontecendo que vocês não estão conseguindo, né? Dar conta. Enfim. Hoje, eu estou adorando aqui essa live. Porque está todo mundo escrevendo. Melhor ainda, sentimentos. Exatamente, né? Então, quando eu estou falando que é de dentro para fora. Eu quero... O meu convite a vocês. É que vocês realmente tenham uma paradinha agora. Para um minutinho, né? Vamos fazer um minutinho de silêncio? Feche os olhos. E olha para dentro de vocês, né? Então, enxerga agora o que está incomodando. O que que... Se tem alguma coisa que está doendo. Se tem alguma coisa que está preocupando. Dá uma olhadinha para isso, né? Reconheça o que que está acontecendo dentro de cada uma de vocês agora. Para um minutinho. Faça esse exercício, né? Para que você se dê conta. Para que a sua mente reconheça e se conscientize daquilo que está acontecendo dentro de vocês agora. Vamos lá? Vamos fazer? Vamos começar por aí? Vamos lá? Vamos? Um minuto de silêncio. Vocês sabem que esse exercício, né? Da gente parar um pouquinho pra se ouvir, a gente parar um pouquinho pra se sentir, a gente parar um pouquinho pra pensar na gente. Não é muito comum, né? A gente tá sempre correndo, a gente tá sempre... A Sandra tá dizendo aqui que a vida dela está mil, que ela tá fazendo contação virtual, contação de histórias. A Sandra é uma contadora de histórias, participou uma vez de uma live muito linda, contou a história de Vasalisa, e ela tá dizendo que a vida dela tá bem produtiva. Então, assim, em geral, eu sei que a Sheila também é outra mulher que também não para, a Patrícia, a Maria, enfim, eu sei que isso que acontece no nosso dia a dia eu também não paro, né, gente? Mas eu aprendi a inserir na minha vida, né? Esses momentos. Então, quando eu disse, contei aqui pra vocês hoje, né? De que eu saí um pouquinho das lives pra fazer um detox, é porque eu percebi, naquele momento, que eu precisava de um tempinho, né? Um tempinho pra reciclar, um tempinho pra me cuidar, um tempinho pra jogar fora algumas ideias que não estavam legais, né? Eu precisei refletir um pouco sobre esse meu trabalho com vocês, que destino eu vou dar pra isso. Muita coisa aconteceu nessas duas semanas dentro da Cristina, né? Então, esse exercício, dessa paradinha, pra vocês se olharem, gente, isso é extremamente importante. A dica que eu vou dar já imediatamente pra vocês. Todo mundo aqui toma banho, né? Mas, né, que tal essa semana vocês tomarem um banho um pouquinho, né, mais prolongado. Por quê? Porque eu quero que neste banho, né, debaixo da água, a primeira dica, e o primeiro exercício que eu tô passando pra vocês, pra gente buscar esse de dentro pra fora, pra gente buscar o nosso bem-estar, né? Então, assim, que esse banho, ele seja um pouquinho mais prolongado. Por quê? Porque eu quero que vocês, né, deixem a água cair, e que nesse momento, vocês se conectem com vocês mesmas, ok? Sintam a água tocando na pele de vocês, né? E conversem com o íntimo de vocês, com o eu superior de vocês, com a sábia que existe dentro de vocês, meninas. Então, é importantíssimo que vocês, essa semana, vocês se acessem um pouquinho mais, lá no fundinho, né, como é que vocês estão, o que que vocês estão precisando melhorar, o que que vocês estão precisando olhar, né? Deixa eu ver aqui, a Patrícia tá dizendo, que o curso, a Patrícia tá fazendo um curso comigo, Mulheres Selvagens, ela tá com a turma que tá rodando, as quartas-feiras, né, e ela tá dizendo que ela tá amando, e achei, ela tá dizendo aqui, nossa, a minha vida é uma loucura, mas sabe, Cris, eu até que estou achando bom esse corre-corre, porque ficar em casa deixa a gente muito depressiva. É verdade, Sheila, mas assim, de verdade, o corre-corre é ótimo, eu sou super agitada, vocês já devem denotar do isso, mas mesmo assim, a gente às vezes precisa ter uma paradinha pra gente se olhar, pra gente se ouvir, né? Sabe o que eu falo pra vocês da intuição? Ela fala com a gente, então pra saber o que a gente precisa olhar agora, o que a gente precisa dar conta, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa cuidar na gente, tá bom? Então assim, dentro dessa minha proposta com vocês, é exatamente o primeiro passo dessa semana, que eu quero que vocês se comprometam, vocês ainda não me disseram que vocês estão se comprometendo com o meu desafio, né? De que no decorrer das próximas quatro semanas, a gente vai estar aqui fazendo esse trabalho de conexão, de conexão interna, pra quê? Pra que a gente mude o externo que está em torno da gente. Veja bem, a minha proposta, é que vocês façam pequenas ações no entorno de vocês, e isso vai reverberando para outras pessoas. E se alguém disser assim, nossa Sheila, nossa Patrícia, nossa Simone, você está diferente, aí vocês têm que contar qual é a proposta desse trabalho que eu estou fazendo aqui com vocês, combinado? Exatamente, a gente tem que ter esse carinho e esse autocuidado, né? Com a gente mesma. Agora, é importantíssimo que tudo comece aqui, ou aqui, nas nossas emoções e naquilo que a gente pensa. O que vocês estão pensando? Vocês estão olhando, observando o que vocês estão pensando ultimamente? Então, vai chegar já já a próxima tarefa pra vocês, ok? Que eu vou ensinar uma coisa muito poderosa, que eu aprendi no meu curso de Barras de Axis, e que é fantástico pra gente quebrar crenças limitantes e pensamentos que derrubam a nossa força de vontade, a nossa autoconfiança, a nossa capacidade de superar tudo isso que está acontecendo em torno da gente. Aí, ó, a Cris disse que ela já está dentro. Muito bom! Então, assim, a primeira coisa que eu falei pra vocês é essa paradinha pra gente olhar pra dentro da gente, né? Então, que a gente possa, olha só, a gente possa fazer um exercício, meninas, uma coisa tão básica, mas que a gente esqueceu de fazer direito. Por conta, sabe do que, Sheila? Da correria, né? O estresse fez a gente desaprender a respirar. Respirar! Eu estou falando exatamente isso. Vocês acham que vocês estão respirando bem? Conta pra mim. Vocês acham que vocês estão mandando bem na respiração de vocês? Então, aqui eu nem estou falando de meditação, tá? Eu não estou passando nenhuma meditação pra vocês. Eu estou falando de respirar, né? Então, assim, a respiração, ela tem uma função fundamental no funcionamento do nosso corpo, da nossa biologia, tá bom? Então, assim, uma respiração de qualidade vai resultar, faltou um pouco aqui a palavra, vai resultar em uma funcionalidade de corpo harmônica, saudável, com todas as suas potencialidades funcionando, ok? Respirar, se cuidar e se amar. Exatamente, Sheila, tá? Então, assim, a respiração de qualidade vai levar a gente a o quê? A uma saúde, a uma saúde sistêmica, né? Uma saúde no sentido mais amplo, tá? Mental, emocional, físico, então, no sentido mais amplo, ok? Ao passo que a respiração que não tem uma qualidade, ou seja, não é uma respiração adequada, uma respiração boa, causa um monte de probleminhas pra gente. Quer ver um probleminha que é muito comum acontecer por conta de uma respiração errada, curtinha, socadinha, principalmente quando a gente tá nervosa? É problema de coluna, é muito comum a gente desenvolver dorzinha nas costas, dar aquela travadinha por conta de respiração ruim. Vocês sabiam disso? Então, nesta semana, olha só, a primeira coisa que eu pedi pra vocês foi fazer um mergulho pra dentro de vocês. Na hora que vocês vão fazer esse mergulhinho, vocês vão aprender a respirar de novo, respirar enchendo o peito de ar e prestando atenção nesse ar que entra dentro de vocês. Segura um pouquinho esse ar e sente a pressão, a pressão que o nada faz dentro da gente, porque o ar não parece que é nada, então ele faz pressão dentro da gente e depois vocês vão esvaziar, esvaziar todo o pulmão de vocês, toda a caixa toráxica de vocês, até vocês sentirem que não tem mais nada lá dentro. E vocês vão fazer esse exercício pelo menos três vezes, mas eu, assim, de cara, eu já queria que vocês fizessem umas seis vezes. Quando que vocês vão fazer esse exercício? Quando acorda, é fundamental acordar e respirar antes de sair que nem uma louca da cama, já correndo pra ir fazer as coisas. Viu, Sheila? Patrícia, Sandra, que vocês estão contando pra mim que vocês estão muito agitadas. A Cris, Maria tá quietinha hoje. Bom, então, assim, como é que é essa respiração, meninas? É a gente fazer uma respiração focada, né? Ou seja, prestando atenção no ato de respirar. Então, vocês vão prestando atenção, vocês prendem esse ar um pouquinho. Se vocês não, se for muito, tem gente que fica muito incomodada e fica até um pouco tonto quando respira profundamente, tá? Então, não prende, então já solta. porque tudo é uma questão de exercício, é que nem academia, né? Quando a gente fica muito tempo sempre na academia, vai lá fazer exercício, fica tudo dolorida, né? Até a gente pegar de novo o ritmo. É a mesma coisa com a respiração, tá bom? Então, vocês vão encher esse peito de ar, prende um pouquinho e solta, né? A técnica perfeita que eu quero que vocês aprendam agora é vocês encherem esse pulmão de ar contando até três. Um, dois, três, ok? Prende, um, dois, três, e solta um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vejam bem, pra soltar, vocês vão soltar mais lentamente, mas vocês têm que ir até o final do final do final pra soltar todo esse ar. hoje a gente tá cheio de efeitos especiais. Aqui, voltou minha luz. Ou seja, vocês vão exercitar essa respiração que vai mexer com toda a biologia de vocês. Por quê? Porque esse oxigênio que vai entrar no corpo de vocês, ele é fundamental pra uma coisa que a gente precisa muito da vida da gente hoje, que é a nossa capacidade mental, né? A nossa capacidade decisória de pensar e decidir aquilo que a gente precisa fazer a cada minuto, a cada instante, né? Porque a nossa vida o tempo inteiro a gente tá decidindo o que fazer, tá certo? Boa noite pra quem tá chegando, boa noite, Fernando. A minha lindinha tá resfriada, Cris, tadinha, se cuida, que tadinha, você vai embora e tá cheio lá. Bom, então assim, é olhar pra dentro e respirar. Respirar, um, dois, três, esperei de um, dois, três, solta um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Vocês vão fazer isso pelo menos uma vez por dia, combinado? Então assim, pelo menos na hora que acorda. Agora, no decorrer do dia, sabe aquele momento que rola assim, um conflito na equipe, né? Uma briga com o namorado ou com o marido, o filho fez uma coisa que deixou vocês louquíssimas assim, então, que tá muito nervosa, pratica a respiração. se vocês praticarem respiração, eu garanto pra vocês que vocês vão aprender uma outra coisa indiretamente chamada autocontrole, autocontrole emocional, né? Porque na hora que a gente respira, a gente ganha tempo pra pensar melhor sobre o que fazer, o que responder e como reagir à situação. Ó, ó que dica bacana, né? Então aqui, de dentro pra fora, é a gente perceber as coisas que estão vindo do mundo externo pra gente e a gente aprender a lidar com isso com inteligência. Somos ou não somos inteligentes? Ai daquele, né? Que vai dizer que nós mulheres, né? Somos desequilibradas emocionalmente. Não somos não. Nós somos sim, né? É, muito mais emocionais na nossa forma de interagir, de perceber o mundo e de se relacionar com as pessoas e com os bichinhos e com tudo aquilo que está em volta da gente. sim, isso é uma realidade, né? Mas a gente não é destemperada. A gente sim pode desenvolver a nossa inteligência emocional pra usar as emoções em nosso favor. Olha que bacana isso. Exatamente, Sheila, vai começar amanhã e pode ir ensinando pras amigas aí que você tá fazendo a corrente do bem, pode ensinar tudo ou traz elas pra cá, né? Melhor ainda, né? Então tá, então assim, gente, a gente tem que olhar pra dentro, enxergar o que a gente precisa melhorar e começar a ter atitudes proativas, né? Em nosso benefício, tá? Porque é só assim que a gente vai conseguir mudar a nossa realidade, né? Quem acredita em milagre aqui, né? Eu acredito em milagre, só que eu acredito que os milagres acontecem quando eu também ajudo, né? Eu ajudo todo mundo que tá envolvido no milagre para que o milagre aconteça. Eu não acredito que se eu ficar aqui paradinha esperando, né? Que a minha vida mude, né? Que as coisas aconteçam, que aí os meus sonhos vão se realizar. Não é assim, né? São com as nossas atitudes, né? Tudo que acontece na vida da gente tem o ter que ter o nosso dedinho e se não tem, tem responsabilidade nossa do mesmo jeito, porque a não ação também leva a resultados ruins, ou seja, a vida não vai mudar se vocês não tiverem uma mudança de atitude, que era isso que eu tava falando pra vocês no começo dessa live, né? A mudança de atitude requer disciplina, requer foco, requer determinação, requer persistência, então eu quero que vocês comecem a fazer coisinhas pequenininhas e venham contar aqui nas lives o que que vocês sentiram de diferente, o que que você, o que que mudou, o que que você enxergou que você não tava enxergando antes e que agora você tá percebendo, né? São coisas pequenas, mas é no pequenininho que se constroem grandes coisas, né? Então a gente não começa já com o grandão, a gente começa com os pequenos passos e vai galgando, né? Os nossos estágios superiores, entendem? Então assim, muitas vezes o mundo, a mídia conta pra gente aquelas histórias de sucesso, só que eu vou contar uma coisa pra vocês, todo mundo rala muito pra chegar lá no topo, né? Só que a gente só vê quem tá lá no topo. Então assim, a gente tem que entender que a vida é um processo. O que quer dizer isso? É que são partes, a gente vai evoluindo, a gente vai olhando o que que eu conquistei aqui, o que que eu aprendi aqui, o que que eu preciso, que recurso eu preciso agora, o que que eu preciso mudar agora, pra onde que eu devo ir agora, que decisão que eu tenho que tomar agora. É isso que é a vida, né? Então a gente tem que olhar isso tudo que tá em torno da gente e começar a fazer mudanças internas, né? De dentro pra fora. É começar a fazer mudanças internas que vão refletir e vão impactar o mundo onde vocês vivem aí aos pouquinhos. Conta pra mim aí, vocês estão gostando da live? Deixa eu ver aqui se tem mais comentários, né? Então, assim, é importante que vocês se comprometam, né? E como é que vocês vão se comprometer com isso? Não é sorte, eu trabalho exatamente, Patrícia. Olha só, gente, a gente tem uma relação muito errada com a palavra trabalho, né? Em geral, as pessoas, ao escutar a palavra trabalho, sente sofrimento, acha já que aquilo é uma coisa ruim, né? É uma coisa de dor. Quando, na verdade, não deveria ser assim, né? A construção da palavra trabalho, não sei se vocês sabem, na verdade, ela vem de uma palavra chamada tripálion, né? Que era um chicote com três pontas que os senhores de engenho, de escravos, os medievais, enfim, eles batiam nos seus vassalos, né? Com este tal, desse chicote. Então, foi daí que veio essa palavra trabalho. E é por isso que a gente tem um pouco dessa relação, essa percepção, quando se fala de trabalho, como uma coisa ruim, né? Ai, não, eu já trabalho tanto, não quero trabalhar mais não, Cris. Pois é, gente. Mas é através do trabalho que a gente conquista os nossos sonhos, os nossos ideais e a mulher que a gente quer ser. Então, assim, o trabalho, na verdade, nada mais é do que a gente se colocar à disposição para mudar o que a gente precisa mudar na vida da gente ou o que a gente deseja mudar na vida da gente, tá? Então, assim, é um passo a passo. Então, é olhar e pensar o que é que eu posso fazer hoje. Bom, a Cris me disse que eu posso olhar um pouco para mim para identificar o que que está mexendo dentro de mim e que está me incomodando para começar a trabalhar isso. A Cris me contou que através da respiração eu também já faço um processo de mudança, né? que vai me levar para um lugar melhor. Labuta. Pois é, Cris. Vamos mudar essa palavra aí. Labuta, eu acho que ela é pior ainda, né? A gente está, o que? Se comprometendo com o nosso bem-estar. E é esforço. A gente vai se esforçar para isso. Vai desenvolver a nossa disciplina para isso. Entendem? Então, assim, são quatro semanas onde eu vou passar aqui técnicas para vocês, né? Vou passar dicas para vocês e a cada live estou na semana que vem sexta-feira às 19 horas a primeira coisa que eu vou querer saber como é que foi essa semana, né? Se vocês tomaram banho que eu falei se vocês respiraram como eu ensinei se vocês olharam para dentro de vocês como eu eu sugeri aqui, né? E não acabou ainda não. Olha só. Agora é papo sério, hein? É papo para grandes. Mari Luce se você demorou para chegar eu estava sentindo a sua falta é o seguinte para a gente fazer mudanças nas nossas vidas a gente tem necessariamente que cuidar de uma coisa que a gente talvez não saiba nem que tem né? Mas que é fundamental para que a gente dê saltos quânticos para que a gente faça mudanças de maneira generalizada em tudo aquilo que a gente é hoje sabe do que eu estou falando? Eu estou falando de crenças e pensamentos limitantes ok? Eu não consigo desenvolver e viver uma nova atitude uma atitude positiva uma atitude de alguém que vai à luta que tem coragem que sabe que é difícil mas não vai desistir é persistente entendeu? Se a gente não prestar atenção nos nossos pensamentos vocês prestam atenção no que vocês pensam? Pensamentos corriqueiros? Né? Trabalho Cris eu sei você já voltou a trabalhar já? Pensei que você ainda estava de repouso bom então é o seguinte vocês prestem a prestar atenção nos nossos pensamentos é fundamental para que a gente cuide das nossas atitudes positivas nós vivemos num mundo que e a gente já chega nesse mundo cheio de crenças já dentro da gente são chamadas de crenças ancestrais ok? então a gente já chega com um monte delas imagina o tamanho do problema meninas pois é e a gente ao longo da vida a gente vai aprendendo outro monte delas né? e como é que a gente pode começar a fazer um trabalho de limpeza e de controle e de eliminação dessas crenças né? então eu comentei aqui com vocês um dos cursos que eu fiz na minha vida que me ajudou muito foi o curso de barras de axis de verdade eu não atendo eu não atendo pessoas para fazer barras né? eu até uso mais o tetahealing que também eu fiz o curso do que barras barras eu utilizo para assim eu tenho uma eu faço troca né? eu tenho uma querida que ela faz em mim eu faço nela enfim às vezes eu faço em pessoas do meu mundinho né? os meus amores pois é mas então barras de axis na verdade é uma técnica que é exatamente para eliminar crenças limitantes só que é através dos toques aqui na cabeça a gente tem pontos energéticos enfim só que também eles nos ensinam algumas técnicas que faz com que a gente fique alerta para não instalar crenças ou para não fortalecer crenças limitantes tá? estou falando aqui de crenças limitantes porque a gente também tem boas crenças ok? então vamos lá vamos imaginar vamos pensar o que é uma crença limitante aqui né? vamos imaginar que vocês estão numa situação vamos supor assim vocês estão procurando emprego né? e e que vocês estão concorrendo lá e tem um rapaz estou falando aqui com as mulheres tá? tem um homem lá que está concorrendo na mesma vaga que vocês e tal e vocês olham assim para aquele rapaz aquele homem e você acha assim que ele é todo arrumado assim e tal né? bem apessoado fala bem e tal se tem uma postura né? ele tem assim uma autoridade ao falar aí automaticamente né? nós mulheres vamos olhar assim para ele e vamos falar assim nossa não tenho chance alguma já era perdi a vaga né? eu não vou ser escolhida hum? sabe esse tipo de pensamento automático que acontece então isso é uma crença limitante porque toda vez que a gente vai ver alguém com determinadas características automaticamente nosso cérebro solta o pensamento né? e ao soltar o pensamento ele provoca o que? ele manda uma informação ele manda uma informação para o nosso corpo ele manda uma informação para a nossa emoção ele manda uma informação que vai atuar em nós através de comportamentos hum? e aí nessa hora essa é a técnica que eu vou passar agora para vocês que é o que vocês vão começar a praticar esta semana né? então quem está chegando agora eu estou fazendo aqui uma proposta eu vou fazer quatro lives para vocês né? para a gente dar uma mexida um pouco nessa energia nesse bem-estar nessa situação toda que a gente está vivendo onde eu estou ensinando aqui quem chegou agora depois pega volta lá na live eu vou salvar a live no GVT assiste de novo para poder entender tudo ok? porque é importante porque eu já passei duas duas atividades né? para vocês experimentarem essa semana então é importante que vocês assistam a live depois completa para vocês entenderem e passem para outras pessoas vamos formar um grupo aqui toda sexta-feira às 19 horas onde a gente vai né? uma ajudar a outra e contar para a outra como foi para poder a gente formar essa onda do bem essa onda do bem-estar que é essa minha proposta aqui com vocês tá bom? então voltando para as crenças limitantes né? a cena estou procurando emprego estou lá numa entrevista de emprego aí eu vejo o candidato que está concorrendo na mesma vaga que eu rola aquele pensamento nossa não tenho a menor chance de ser escolhida né? quando acontece um tipo de situação como essa um tipo de pensamento como esse que já bloqueia esse pensamento faz o que? limita acaba não oferece oportunidade não oferece futuro é uma parede que a gente coloca na nossa frente concordam? pois é na hora que acontece esse tipo de pensamento a técnica é a seguinte vocês vão colocar a mãozinha só que vocês podem fazer isso mesmo que tenha outras pessoas tá? vou dar a dica aqui para vocês né? dá para fazer isso em qualquer lugar e as pessoas não vão perceber tá bom? eu faço e ninguém percebe então assim ó vocês vão colocar a mão aqui ó tá? paralelo com a orelha né? e vão fazer este movimento e na hora que vocês mexerem a mão vocês vão falar três vezes cancelado 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 tá? se vocês não puderem falar porque tem outras pessoas em volta não tem problema quando a gente fala é mais poderoso mas não tem problema vocês vão pensar aí vocês fazem assim ó acabou ninguém vai entender nada mexi só tinha um mosquitinho aqui tinha um mosquitinho e aí tudo bem né? o que que de verdade o que que está por trás dessa técnica porque é importante né? que a gente entenda as coisas para não parecer que elas são assim ó do nada nosso cérebro ele emite ordens ele emite informações ele dá comandos para o nosso corpo tá certo? pois é a gente também pode dar comandos para ele aí que está o pulo do gato tá? então assim quando vocês fazem o cancelado 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 vocês estão ordenando para o seu cérebro para cancelar aquele pensamento limitante que você acabou de ter tá? ah é vamos supor é sei lá dessa idade ninguém mais vai me amar cancelado 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 eu estou fora do peso ninguém vai me querer cancelado 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 ah eu nunca vou conseguir comprar esse carro aí porque enfim com esse problema todo de dinheiro cancelado 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 ok? então essa é a dica mais importante para essa semana e vocês precisam colocar isso testar isso cada vez o que vocês têm que fazer qual é a grande dificuldade vou ser bem sincera com vocês é vocês colocarem atenção no pensamento de vocês e isso é fundamental sabe o orar e vigiar né? já ouviram falar disso né? pois é ele tinha razão viu? porque quando a gente está vigiando os nossos pensamentos nós adquirimos uma vantagem enorme né? da gente não se enfiar né? em lugares escuros em quartinhos né? que não tem porta não tem chave para a gente sair de lá né? obrigada cheirinha você também é ótima eu adoro vocês aqui meninas então assim quando você aquilo que a gente pensa torna-se realidade essa é a questão o pensamento ele gera uma onda de energia capaz de transformar a nossa realidade aí vocês vão falar assim Cris mas então por que que eu quero tanto sair desse problema por que que eu quero tanto mais clientes por que que eu quero tanto que meu casamento fique maravilhoso e essas coisas não acontecem hum porque tem crenças limitantes dentro de vocês que não geram a emoção que normalmente você gera quando pensa coisas negativas ligadas a crenças que vocês acreditam há muito tempo e não se dão conta né por exemplo crenças ligadas a nós mulheres mulher não pode isso mulher não nasceu pra mulher não nasceu pra ser feliz né tem umas crenças horripilantes em torno da gente certo então quando a gente a gente já tá tão acostumada a gerar esta emoção negativa porque a gente acha que o mundo é assim e não vai mudar porque foi assim a vida inteira né isso é um pensamento extremamente limitante ok então assim a gente acaba alimentando emoções e a gente não percebe né então é por isso que é difícil às vezes a gente fazer o que fazer o processo contrário então começa o que bloqueando estas estes pensamentos que representam crenças limitantes tá isso não é pra mim cancelado 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 se vocês quiserem ficar assim muito 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 boa nisso né eu vou dar uma outra dica que nem tava programado pra hoje vocês podem cancelar e na mesma hora dar outro comando para o cérebro né então se isso não é pra mim cancelado 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 eu mereço o melhor eu mereço tudo aquilo que o universo possa trazer de bom e maravilhoso pra mim porque eu mereço isso pensem em coisas boas então além de cancelar vocês vão substituir aquela crença limitante aquela crença negativa por algo muito maior muito mais potente muito mais transformador vocês gostaram disso o que vocês acharam na correria exatamente então assim patrícia é acho que o grande mal da nossa contemporaneidade essa palavra é difícil o grande mal do nosso momento de vida de hoje é a questão do tempo a gente nunca tem tempo pra nada é correria 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 pois é mas é aí que mora um grande problema por quê? porque quando a gente fica 100% vivendo no automático a gente está escolhendo coisas e a gente está decidindo coisas a gente está fazendo coisas que não são necessariamente boas pra gente aliás ao contrário em geral não são nada boas pra gente né então assim por exemplo ah eu tô sem tempo pra cozinhar aí eu vou lá no mercado e compro tudo que é pacotinho tudo processado cheio de carboidrato processado entendem? porque é mais fácil porque é mais rápido né só que os carboidratos eles interferem muito negativamente na nossa biologia e até na nossa no nosso processo cerebral sabiam disso? então gente olha só é é tá tudo interligado então quando eu falo de dentro pra fora é que a gente precisa começar a despertar lá dentro algumas coisas nossas que vão fazer com que a gente fique mais espertas mais ligadas então assim a gente não vai fazer tudo no automático o tempo inteiro entende? tem coisas que é tudo bem mas aquilo que são coisas importantes como a nossa alimentação o nosso sono nosso despertar nosso banho por incrível que pareça o nosso banho é um momento de bem estar nosso que é só nosso né como é que a gente toma banho? como é que vocês estão tomando banho? entende? então assim é um momento que a gente tem que se dar pra fazer um pouco dessa higienização mental pra pensar naquilo que a gente quer pra tratar da nossa pele com carinho com amor com reverência reverência a nós mesmas somos deusas né Maria? então assim meninas é que eu e a Maria a gente tem um curso que é baseado nas deusas gregas chamado fogo criativo aliás eu tô com vontade de lançar um fogo criativo já já viu Maria? eu nem te contei isso aí tô contando uma live mas enfim o que eu quero dizer pra vocês é que saiam do automático essa semana é o meu pedido pra vocês é saiam do automático essa semana respirem olhem pra dentro de vocês é e cuidem dos pensamentos cancelado 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 eu quero que vocês comecem a fazer isso já desde já pra não esquecerem anota coloca recadinho coloca bilhetinho que nem a Cris aqui ó olha só eu tenho um painel aqui na minha frente né que é onde eu coloco tudo que eu preciso lembrar e que eu não posso esquecer né então eu faço ó recadinhos pra mim mesma tá vendo aqui ó preste atenção nos sinais vocês não vão entender mas eu sei porque que eu coloquei isso aqui entende então eu faço a minha monitoria meu auto coaching eu faço coaching com vocês né eu tenho clientes que eu atendo como coach mas é eu faço o meu porque eu tenho as técnicas né e as vezes obviamente eu também recorro a algumas pessoas quando necessário é pra mim também porque eu também sou humana né meninas e aí o que vocês querem me contar agora né que a gente já deu bater uma hora de live tava morrendo de saudade de vocês as deusas em nós né Maria é seu pai precisa assistir essa live é então passa pra ele assim olha apesar da gente tá fazendo né eu faço um trabalho com mulheres mas tudo que eu tô contando aqui também vale pros meninos né vale pros rapazes então ensinem eles a também a terem qualidade de vida né qualidade de pensamento qualidade daquilo no geral né a gente instalar um pouco mais isso nas nossas vidas né é a Mariluce tá dizendo assim estou na onda dos bilhetes que linda você já aprendeu Mariluce é verdade bom então assim estou olhando aqui se eu passei todas as 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 tarefinhas pra vocês pra nossa próxima live eu quero ver como que vocês vão passar essa semana quem tá chegando agora tudo bem eu vou salvar essa live no meu IGVT aqui no Instagram inclusive Mariluce eu vou salvar essa live vou colocar lá no meu YouTube aí no final de semana né que a ideia é qual é a minha proposta com vocês pra quem tá chegando agora que a gente já tá né indo pros finalmentes é a gente criar uma onda de energia positiva que vai tirar a gente dessa condição de pessimismo né de saco cheio de melancolia de depressão né então assim hoje foi de dentro pra fora semana que vem vai ter outra live foram quatro lives e eu vou perguntar pra vocês né eu quero que vocês tragam mais mulheres e mais amigas pra cá pra que pra que a gente faça essa onda de todo mundo criando energia positiva e se eu mudo o meu eu mudo né eu influencio positivamente o meu mundinho e cada uma de vocês influencia positivamente o mundinho de vocês nós estaremos fazendo um benefício para o coletivo é isso que eu quero com vocês eu quero que a gente consiga sair tá todo mundo só falando coisa ruim tá todo mundo muito deprimido tá todo mundo muito desanimado e a gente precisa resgatar a positividade pra que transformar né pra gente encontrar um novo ponto de equilíbrio pra todas nós aquilo que seja bom pra mim seja bom pra cada um de vocês né cada uma de vocês né isso live sextas-feiras Maria às 19h eu tô com umas ideias aí eu ainda não elaborei direito pra estar oferecendo pra vocês mas a minha minha mente ela é uma pipoca eu adoro essa palavra pipoca até porque também eu sou baiana né adoro os pipoqueiros lá no carnaval né Maria Lúcia eu sou pipoquinha de carnaval também mas assim pipoca porque ó vocês viram tem até efeitos luminosos aqui na minha live por quê porque a gente vai colocando ali ó um calorzinho e tal e começa a sair ideias ideias pra que pra gente fazer o bem não importa quem né e não espere nada de ninguém faça tudo por vocês lembrem sempre disso né vocês em primeiro lugar e não tem nada de errado nisso muito pelo contrário todas as pessoas que vocês amam e que amam vocês vai ficar muito mais feliz nessa hora quando você se colocar em primeiro lugar e você se cuidar maravilhosamente bem então de novo olhem pra dentro de vocês prestem atenção nos pensamentos cancelado 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 e respira 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 né então conta aí todo mundo tá comprometido que a gente vai fazer uma semana bem positiva tá bom então assim vou fazer uns posts aqui vou me né vou cutucar vocês e chamem as mulheres pra cá então sexta-feira que vem 19 horas estarei aqui de novo com vocês né um beijo super super carinhoso em cada uma de vocês eu tava com saudade né e vamos vamos retomar aí a energia a Cris voltou fez o seu detox agora ó vamos pra cima e vamos vamos brilhar gente vamos colocar a luz interior que nós temos todas nós temos pra brilhar e ajudar todo esse planeta a se tornar de novo né a mãe Gaia ela quer ela de novo ela vibre amor né vibre prosperidade né e que a gente possa viver todos nós né num estado muito mais positivo muito mais amoroso de muito mais fé alegria tudo aquilo que é de bom que a gente tem dentro da gente e a gente pode espalhar por aí um beijo lindo pra vocês tá bom eu adorei beijo um beijo Obrigado.